Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim fazer uma aulinha de como fazer um girassol sem cortador, sem nada, tá gente? Só uma tesourinha, um pouquinho de massa e uma peneirinha, só. Só isso, a gente vai fazer aqui um girassol, bem rapidinho aqui, tá? Eu tô fazendo aí pra as meninas que pediu aí no grupo. E bora lá, gente, pra esse girassol fácil e rápido, tá bom? Gente, eu tô com esse amarelinho aqui, que não é bem o amarelinho do girassol, porque eu não tô com tinta pra pintar a cor dele, mas aí vocês colocam a corzinha do girassol, mas... Esse aqui eu acho mais bonitinho pra fazer o girassol dessa corzinha aqui. A gente vai fazer uma bolinha, tá pessoal? E da bolinha a gente faz uma coxinha, isso aqui, tá? Bolinha e depois coxinha, só isso. A gente vai pegar esse pincel aqui e a gente vai afundar um pouquinho aqui. Se você não tiver o pincel, pode fazer com... Se não tiver esses pincel aqui exatamente, pode fazer com esse aqui, tá? Você vai colocar aqui, que vai fazer o mesmo... vai dar o mesmo efeito. A gente vai pegar uma tesourinha. Pessoal, minha tesoura, ela é com uma pontinha meia grossa. O ideal é aquela tesourinha que tem uma ponta bem fininha. Eu vou até comprar uma dela pra mim, que fica melhor pra fazer, tá? Então, vocês vão cortar. Cortou, a gente abre. Vai pegar aqui, vai cortar novamente. Isso aqui, tá, gente? A gente vai fazer isso aqui. E agora a gente vai apertar, né? Vai apertar ela e vai subir um pouquinho pra cima. Apertou. Afirma a pontinha. Apertou, afirma a pontinha aqui, ó. Aperta, puxa um pouquinho pra cima e afina. Isso aqui, tá, gente? Vocês vão fazer isso aqui. Com a tesoura mesmo, vocês vão fazer a marcaçãozinha do girassol, tá? Pra vocês verem que não precisa de ferramenta nenhuma pra fazer isso aqui. Nada, nada, nada. Só a tesourinha mesmo, a massa e uma peneira. Pode pegar um estequinho também pra ir arrumando. Se não tiver a esteca, pega a régua. E tá pronto o nosso girassol. Eu já tinha deixado um outro aqui. A gente vem aqui e corta. Cortou. Agora a gente vai pegar um pouquinho de marrom. Vai fazer uma bolinha. Vai pegar a peneira, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá aí, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha só a marcaçãozinha, tá? Jogo rápido. Deixa eu cortar isso aqui mais um pouquinho. Se vocês quiserem só assim, gente, eu vou colocar um... Vou sobrepor, tá? Vou colocar um em cima do outro. Mas se vocês quiserem assim, já dá pra fazer também. Essa bolinha saiu grande. Deixa eu fazer uma luminosinha. Coloca aqui na peneirinha e aperta um pouquinho. E aqui está, gente, o nosso girassol. Sem precisar de cortador a um. Pode afundar aqui também, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pode pegar aqui e afundar assim também, tá? Ou até com o dedo mesmo. Antes de vocês colocar o miolinho. Muito simples, né, gente? De fazer. Então, não tem mais aí. Não precisa a gente ter cortador pra fazer. Olha só que bonitinho que fica. Lindo. E pra dar um designzinho, pra dar um acabamentozinho, eu sempre gosto de colocar, né? Todos os meus vídeos eu coloco, porque eu gosto. Um pouquinho só de giz aqui. Dá uma escurecidinha aqui. Pode fazer isso, tá, gente? Antes de colocar o miolinho, que fica melhor. Olha aí, gente. Que lindo que fica. Né? E bem simples de fazer. Então, é isso, gente. Rapidinho aqui, só pra mostrar pra vocês como fazer. É... Vai ter muita dica aí. Aqui nesse grupo, tá bom? Então, é isso, gente. Tchau, tchau.